Oi, meus amores! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Gente, estou muito feliz! Eu espero ir tão rápido! O canal fez um ano, galera! Foi em fevereiro, mas para não passar batido, fizemos agora em março, beleza? Não me entendam mais, tá? Não foi aquela febre de chamar todos os inscritos de fazer um bom imenso, mas para não passar batido, o que eu vou fazer? 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 Um bom chocolate! E vamos fazer um beijinho aqui, menininha! A dois quinte e vinte e vinte e vinte, vamos fazer um beijinho aqui, gente! Gente, essa matéria de bolo é muito rápida. Precisa da própria máquina de bolo, do leite, a manteiga dos preferentes... Ah, isso está profundo que eu estou usando só você, hein. Só você! ovos, dois ovos um recipiente e um talher para misturar um utensílio um medidor do leite e uma forma entendeu? agora vamos para a misturinha tá bem pedrejadinho é a vida agora, já que a gente botou se tiver engrotadinho você vai quebrar as bolinhas e uma coisa que me ensinaram é você fazer um furinho assim no meio da massa para você ir jogando leite então vamos pôr o leite aqui não cobre um buraco todo como vocês podem ter percebido gente, agora a gente vai para o uso ai meu deus ovo vamos para o segundo ovo quase que voou o meu para de rir ah, falta margarina eu ia misturar uma colher de margarina e agora misturar é, tá vou ter meu braço na gema do ovo que caiu fora da bancada ai que delícia a gente agora tem que misturar bastante eu vou levantar aqui para ter como misturar bem tem que misturar bastante até virar uma massa homogênica 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 pô, vamos misturando bem assim ó olha que massa gostosa tá bem delícia né portão quer experimentar? quer não dá não, obrigada e eu te amo de canal isso não é tudo não é tudo foram tantas experiências tantas provas juntos tantos dia bons tantos dia ruim é a vida né desse jeito né a produção eu e a produção lutamos muito para chegar até aqui e nosso muito obrigado por vocês ter roubado esse humano com a gente mas vamos para as notícias por tantos vídeos legais alguns vídeos incríveis alguns vídeos engraçados principalmente do natal né que teve meus primos que teve convidados novos que foi muito bom muito bom mesmo e a vida tá cheia da Maria qual foi seu vídeo favorito de todos? meu vídeo favorito que foi o que pegue ficou chéu não tem como eu nem fiz o meu prefeito certo foi o que eu não sei até lá e qual o vídeo foi que deu mais trabalho para fazer? que deu mais trabalho que eu acho que deu mais trabalho foi o de natal caramba porque porque teve várias crianças e a gente teve que montar várias coisas abrir a árvore fazer várias coisas entendeu? ele foi que deu mais trabalho mas não só o trabalho de reprodução né que ele que edita as coisas devorou um ano cara reprodução fala qual foi o vídeo mais trabalhoso aí? olha esse do natal foi difícil hein mas sei lá é tanto trabalho que dá para editar esse negócio quem está vendo assistindo aí não vê ainda mais que não vê a minha cara não sabe o quanto que eu estou sofrendo para editar mas é muita coisa mas é um prazer muito grande também botem aqui quem já criou quem já viu aqui o produção bota aqui nos comentários e eu vou ver se é verdade em todos os vídeos bota assim hashtag eu já vi o produção vamos ver se você já viu mesmo gente eu estou batendo essa mata é muito trabalhoso muito trabalhoso bota aqui embaixo acho que a gente já fez bolo comendo aqui vamos para outras perguntinhas segura esse pote menina deixa eu te perguntar você sempre quis ter um canal como que foi isso para você? eu sei sempre quis sempre quis não por um momento eu parei de pensar e vi que valia a pena e porque me incentivaram e me incentivaram me incentivaram porque eu te gostei você aprendeu alguma coisa com esse canal? bastante bastante que não é só dos inscritos que eu preciso fazer vídeo e nem das visualizações é porque eu gosto de fazer vídeo por causa do meu canal eu me envio fazendo vídeos eu trago convidados os convidados gostam entendeu? eu tenho vários amigos aqui no canal tem vários amigos aqui no canal principalmente para o pessoal né? que foi o primeiro inscrito para ficar bonito mas você descobriu algum talento assim que você não tinha descobriu que você podia fazer alguma coisa que você não sabia antes descobri o que? o poder de cozinhar porque eu não sabia hoje em dia eu já sei fazer o talete eu já sei fazer ovo eu já sei fazer arroz eu já sei fazer várias coisas eu aprendi esse nome de cozinhar pelo vídeo do brigadeiro pelo rio dos pretinhos e frutas que vão estar aqui no sul tem emoção de fazer isso uma coisa que eu acho que você aprendeu que você não percebeu mas foi entrevistar as pessoas porque lembra que a gente começou você lembra quem foi o seu primeiro entrevistado? minha primeira entrevista minha primeira entrevista foi com o Maio que é meu bem isso lá no museu histórico da praça também vai estar aqui em cima então e a gente fez esse vídeo você entrevistou ele depois disso a gente fez várias entrevistas várias? é né eu também teve com o elenco do Amalusa ah teve com o elenco do Amalusa que foi muito legal muito só primeiro também vai estar aqui em cima ah teve vários teve a juíza Sheldon que você entrevistou teve vários Dayane Gomes vários vão estar tudo aqui em cima e tem muita coisa por vir ainda bom tem muita coisa por vir se você meu queridinho é querida não sou inscrito aqui vocês não sabem o que estão perdendo tá? e agora eu estou com uma palhaçada você está inscrito mas você não aperta a linha de notificação não chega a vida de novo pra você então você tem que apertar a mão de produção eu não sei nem pra chegar a vida de novo pra você por quê? por quê? por quê? né por quê? nossos vídeos são maravilhosos especialmente pra vocês que estão assistindo aqui na descrição um bebe deixa eu fazer meu bolinho agora gente a forma já está montada eu não sei como eu não sei agora a gente vai derramar essa massa aqui dentro sucoente continuou produção perguntinhas é dos lugares que a gente conheceu por causa do canal qual foi o que você mais gostou? ah vou ver eu já conheci aquele shopping a gente foi ver o Pantera Medo porque eu nunca perdi eu já tinha ido lá mas nunca fui no cinema de lá eu só já tinha ido no cinema no levar ficou assim lá foi o que eu conheci que sim do canal acho que assim ficou foi 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 tá tá pra me perguntar terminei agora o bolinho vai pro forno e a gente vai continuar conversando mas antes pronto não chega aqui meu querido amigo meu chapa meu camarada bota isso ali no forno para a gente pra você rei nessa data pra que ele dá muita felicidade muito dano de ter vida que Jesus abençoe esse nosso canal que o Senhor abençoe com esse nosso canal gente olha esse bolo que maravilhoso que fofe desse bolo está meu Deus causou e a vó ajudou a restaurar ele porque vocês não tinham ideia de como ele saiu do forno mas vamos tirar a vela que eu estou morrendo de fome gente vamos cortar esse bolo que eu estou morrendo de fome porque eu quero experimentar né meninas ai gente estou tão ansiosa foi tão bom gravar esse vídeo no nosso canal agora vamos experimentar olha produção gente vamos experimentar pode está muito bom muito bom está com gosto gosto muito tá muito Ana você tem alguma dica para alguém assim que quer fazer um canal quer começar esse caminho que você fez sim qual a sua dica a dica é seguir a voz para o coração se você quer fazer basta no tema que você quiser entendeu não só pelo infinito pela visualização no tema que você gostar você vai fazer não pelo infinito não pelo infinito de visualização é o que é dica uhum deixa eu comer no avô já um pouquinho ó ó vem cá gente gente vou falar um recadinho aqui bem raro pra vocês e tem que controlar a bola fica aí fica aí querida fica aí entendeu deixa eu passar aqui bom meu muito obrigado pelos vocês ter formado esse um ano maravilhoso no canal pelas experiências de eu ter completado um ano e pra você que me acompanhou desde o primeiro vídeo meu muito obrigado por ter se inscrevido aqui no canal por ter compartilhado por tudo meu muito obrigado pra aquelas pessoas que vieram aqui no canal e você que deseja pode vir aqui mandar um e-mail que o produção vai se vender e a gente vai tentar um dia pra gravar com vocês e meu muito muito obrigado pra todos vocês que fizeram esse dia possível um beijo e até o próximo vídeo eu tenho que levar esse bolo mas antes deixe o like se inscreve no canal compartilhe com os amigos esse vídeo e até o próximo vídeo beleza querida dá tchau produção tchau 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 Obrigado.